Olá pessoal, sou o Thiago Puccini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar como que você bloqueia aplicativos como o TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, de coletar informações do seu equipamento através das notificações. Sim, através das notificações é possível que o aplicativo consiga informações do seu equipamento, por exemplo, o modelo do teu equipamento, o horário, o idioma do teu teclado, a tua localização, a memória disponível, o status da sua bateria, até o nível do display, do brilho do display eles conseguem ver através da notificação. E esses aplicativos a gente sabe o esforço que eles fazem para poder coletar informações nossas, então eu recomendo que vocês desativem as notificações caso você não seja aquele aficionado por ficar sabendo toda vez que tem um like, que tem um compartilhamento, enfim, nesses aplicativos dessas redes sociais. Então a gente entra aqui nos ajustes, dentro dos ajustes a gente vai em notificações e dentro de notificações você vai rodar para cima para encontrar o aplicativo que você quer desativar, por exemplo, aqui o Instagram, o meu já está desativado e você desliga o permitir notificações, tá? Para que você não receba mais esses bannerzinhos e através desses bannerzinhos o aplicativo colete informações que você não quer que ele fique sabendo. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Ok? É óbvio que voltando aqui em notificações, a gente toca e segura, a gente volta aqui para os ajustes e lá a gente também tem a opção aqui de privacidade e segurança, onde você pode entrar em todos esses itens aqui e saber o que cada programa está coletando de informação. Então, por exemplo, na hora que você entra em contatos, olha a quantidade de aplicativo que pediu acesso aos meus contatos, né? Então você vai deixar apenas para aqueles que te interessam, tá? Desliga para as redes sociais. O WhatsApp, infelizmente, não tem jeito que ele utiliza a tua lista de contatos para você poder entrar em contato com outras pessoas, mas desliga tudo que você não acha necessário aqui, que ele fique sabendo. E aí você volta e vai item por item. Calendário, lembrete, foto, Bluetooth, rede local, né? É muito aplicativo, utiliza a rede local aqui para poder fazer algum tipo de streaming, por exemplo, na sua televisão e tal. Então, se você não quer que o aplicativo saiba quais são outros dispositivos que estão na sua rede, que estão na sua Wi-Fi, você desativa. E aí você pode fazer o streaming através da central de controle. Você puxa aqui e você toca nesse botãozinho para poder fazer o streaming do sistema e não a partir do aplicativo. É uma forma mais segura de você fazer isso. Enfim, o vídeo era a respeito das notificações, mas também tem esse extra aqui de privacidade e segurança. Espero que essa dica tenha te ajudado. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para vocês se matricularem e aprenderem no seu ritmo. E também tem os meus contatos caso você precise de um suporte, de uma consulta, de uma aula, um atendimento um a um ali online, VIP. É só entrar em contato comigo que a gente agenda um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!